Sua linhagem tem um valor inestimável. Um valor inestimável, é? Então, como foi seu dia? Algum espólio valioso? É, sei lá. O espólio foi legal. Se vir, que tal conversarmos um pouco, pôr os assuntos em dia? Hum, acho que prefiro quase morrer de novo. Se vir, minha bisneta favorita. Nunca mais me chama assim. O império e os súditos podem ser todos seus. Súditos? Eu só me importo com uma pessoa. Aceite seu destino, se vir. Você não me conhece nada. A glória do passado de Shurima virá à tona. Não encana. Faz anos que eu desenterro o passado. Largue essas tumbas. Seu trono a aguarda. Meu império é o deserto e todas as riquezas nele. No passado, Shurima já dominou todo o continente. Hum, claro. Imperador. Já nos conhecemos, se vir. Em outra vida. Então dá um oi pra essa se vir, quando eu te mandar pro além. Poder sem limites. Eu mandei bem. Você nunca manda bem. Se vir. Podemos governar pela eternidade. Olha, eternidade já é demais. Guardei um pouco pra você, Se vir. Um pouco de batalha. Eu não planejava lutar, mas aceito a oferta. Se vir. De um herdeiro para outro, eu gostaria de... Não quero papinho. Eu vim pela grana. Vá embora, ladra. Não tem nada pra você aqui. Duvido. Ouvi falar que sua cabeça vale bem. Não sabia que você botava a mão na massa, Jarvan. Você tem muito o que aprender sobre mim. Essa lança deve valer uma fortuna boa. Se quer dizer que ela custará a sua vida, está certa. Você é um tanto rústica, né? Não tenho medo de sujar as mãos. É bom que isso aqui vale a pena, hein? É só dizer seu preço. Parece que você tá bem de vida, hein? Bem de vida e boa de mira, garota. A riqueza é uma distração para os tolos, querida. Pode me chamar de tola, distraída e rica. Que segredos suas tumbas guardam, Nasus? Muitas riquezas e terríveis consequências. Tenha cautela. A tumba esconde muitos perigos. Uhum. Eu tomo cuidado. Os espíritos não vão tolerar sua invasão. Eles que se acertem com a minha lâmina. Quer dizer que esse aí é o Carniceiro das Areias? Vem comigo que eu te mostro de onde veio esse nome. Que arma grande pra uma guerreira pequena. Vem cá. Te mostro a arma de perto. Você é o irmão do Nasus, né? Hum... René? Reinaldo? Vai? Quero ver lágrimas de crocodilo. Crocodilo! Ah, selvagens! Humana! Você enfrenta um deus! Não é a primeira vez. Nem a última. Quem precisa de um mapa? Forasteiros idiotas precisam. Por que a pergunta? Se piscar, me perde de vista. Ah! Fechei os olhos e você continua aqui. Se piscar, me perde de vista. Te perder de vista seria bom. Já tava na hora. Você não se toca, não? Cai fora! Ela é justiça! E por Demacia! Nada disso vale o meu tempo. Eu luto por aqueles que não podem. Você é quadradão igual o seu queixo, hein? Sem valor, sem ganho. Sem ouro, sem glória.